Me dê só o ok. Ok. Bom dia vereadoras, bom dia senhoras e senhores vereadores, bom dia aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Em nome de Deus ele é clara aberta a sessão. Da manhã de hoje e já passo os trabalhos para a nossa querida vereadora Márcia Soares, segunda secretária, fazer a leitura da sessão anterior. Bom dia meu presidente. Bom dia aos senhores vereadores. E um bom dia especial é quem nos acompanha pelas redes sociais. O João está dando certo? Ata da duzentésima... Vai dar certo que a gente vai se livrar dessas atas para honra e glória do senhor. Ata da duzentésima octagésima sessão ordinária da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, segundo período legislativo da décima quarta legislatura. Aos 30 dias do mês de novembro de 2020, às 9h35, estiveram presentes na sala das sessões, senador Luiz de Barros, os senhores. Primeiro secretário Geraldo Veríssimo, segundo a secretária Márcia Soares e os vereadores. Presidente Edson Valban, vereadores Edmilson Gomes, Edson Arcanjo, Jailson Tavares, Maria Erivalda, Pablo Rodrigo, Raimundo Eudócio, Raimundo Mendes e Tarcísio Fernandes, fizeram a sua participação por videoconferência em obediência ao ato de mesa. Com a palavra, o presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão e, em seguida, passou a palavra para a segunda secretária, que fez a leitura da ata da duzentésima septuagésima nuna sessão ordinária, realizada em 23 de novembro de 2020, a qual foi aprovada em única votação, por unanimidade de votos. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente passou a palavra para o primeiro secretário, que fez a apresentação do material da ordem do dia. Projeto de lei 385 do Poder Executivo, 388 de Valesca Rayuri, 389 de Edson Valban, 392 de Valesca Rayuri, 403 de Edmilson Gomes, 404 de Edmilson Gomes. Projeto de decreto legislativo 127 de Geraldo Veríssimo, 128 e 129 de Geraldo Veríssimo, 131 de Raimundo Mendes. Requerimentos de número 3200 de Raimundo Mendes, 3201 de Márcia Soares, 3202 de Valesca Rayuri, 3203 de Edmilson Gomes. Moções de congratulação, 1460, 1461, 1462, 1463 de Geraldo Veríssimo, 1465, 1466, 1465 de Geraldo Veríssimo, 1466 e 1467 de Tarcísio Fernandes. Moções de Pesar, 1464 de Geraldo Veríssimo, 1468 de Raimundo Mendes. O primeiro secretário fez a leitura dos seguintes documentos em plenário para dar conhecimento. Atestado médico de 10 dias, de 17 de 11 a 26 de 11, do vereador Gerson Bezerra. Atestado de comparecimento do dia 18 de 11, do vereador Pablo Rodrigo. Atestado médico de 22 dias, do vereador Pablo Rodrigo. Ficando assim todos cientes. O presidente explicou novamente a respeito da sessão solene da cerimônia de entrega dos títulos honoríficos São Gonçalentes, para a qual fez a observação quanto às orientações sanitárias pela não aglomeração de pessoas durante a pandemia, causadas pelo Covid, combinando com os pares para realizá-la no próximo ano legislativo. Iniciando o pequeno expediente, com a palavra a vereadora Valesca Rayuri, aparteada por Nino Arcanjo e Valbantinoco. Após se facultar a palavra ao vereador Pablo Rodrigo, aparteada por Tiago Soares, Adelson Martins, Raimundo Mendes, Jailson Tavares e Geraldo Veríssimo. Ainda no pequeno expediente, foi facultada a palavra ao vereador Gerson Bezerra, aparteado por Jailson Tavares, Franci Mário Dantas, Tiago Soares, Rayuri Protásio, Adelson Martins e Márcia Soares. Passando para o grande expediente, foi facultada a palavra a vereadora Márcia Soares. Dando continuidade ao grande expediente, foi facultada a palavra ao vereador Adelson Martins, aparteado por Chanchi Dantas. Não havendo mais nenhum orador escrito, o presidente deu continuidade aos trabalhos, passando para a discussão e aprovação do material do expediente. Eu quero uma agunha, meu bem. Primeiramente, colocou em discussão e em votação a emenda substitutiva 15 ao projeto 385, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a qual foi aprovada em única votação por unanimidade de votos. Colocou em discussão e em votação o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei 385, o qual foi aprovado em única votação por unanimidade de votos. Projeto de lei 385, foi colocado em discussão e em votação, aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Colocou em discussão e em votação o projeto de lei 388, 389 e 392, os quais foram aprovados individualmente em terceira e última votação. Projeto de lei 403 e 404, foram apresentados e encaminhados para a Procuradoria Jurídica e para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de decreto legislativo 127, 128, 129 e 131, foram apresentados e encaminhados para a Procuradoria Jurídica e para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Com a defesa dos seus autores e o apoio que se associaram aos requerimentos acima citados, foram aprovados em uma única votação por unanimidade de votos. Moções de congratulação foram aprovadas e encaminhadas aos respectivos congratulados. Moções de pesar foram aprovadas e encaminhadas aos familiares. Em assuntos pessoais, o vereador Xanchi Dantas, o vereador Pablo Rodrigo, o vereador Adelson Martins, o vereador Geraldo Veríssimo, o vereador Tiago Soares, a vereadora Márcia Soares e o vereador Valbante Nuco. Obrigada, meu bem. Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerrou a sessão às 12 horas e 30 minutos, marcando a próxima sessão para o dia 2 de dezembro do ano em curso, quarta-feira em horário regimental. Lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, com ou sem emenda, com ou sem atenção, será assinada por todos os que acompanham a mesa diretora. Sala das sessões, senador Luiz de Barros, 30 de novembro, meu presidente, feita a leitura da ata. Obrigado, vereadora Márcia. Eu estava aqui atentamente olhando para vocês, senhores. Ai, ô Glória, a vantagem da videoconferência é essa, né? Porque quando estão tudinho aqui, a conversa é grande, né? Então, pelo menos, agora fica um silêncio, eu fico na dúvida se estão me ouvindo ou se não estão. Eu estava olhando aqui atentamente para a Vossa Excelência, olhando e ouvindo. Em discussão, a ata da sessão anterior. Só para fazer o registro, não é nem a emenda, não. É só para fazer o registro que no final da ata tem a leitura da marcação da sessão para hoje. Prestei bem atenção. Senhor presidente. Isso mesmo. Por não, vereador Xox. Em horário regimental. Por não, vereador Francimário. Senhor presidente. Por não. Seu presidente, tá bom? Estou me ouvindo, pode falar. É porque alguém me ligou aqui e aí a conexão caiu. Tem quantas pessoas participando da sessão? Quantos vereadores? Aqui online eu estou vendo um, dois... Estou vendo sete aqui online. No plenário, Geraldo, por favor, veja aí quantos tem no plenário. Cinco no plenário. Vereadora Valda Siqueira, vereadora Raíl do Protasso, vereadora Márcia Soares, vereador Clóber Júnior, vereador Geraldo Veríssimo. Ô, senhor presidente, eu vou sair e vou voltar novamente para a sessão porque eu não consegui não ouvir nada, viu? Vou sair e vou voltar novamente. O V. Exª é o primeiro orador, viu? Certo, é porque... Mas não valeu o material do seguinte. Pronto, vou só sair e voltar. Tranquilo, ok. Então, em discussão a ata, em votação, aprovado por todos. Já passo para o primeiro secretário, vereador Geraldo Veríssimo de Oliveira, fazer a apresentação do material a ser apreciado na manhã de hoje. Pois não, senhor presidente, Edson Valbantinuco, vereadoras, vereadores presentes aqui, e a todos vocês que nos assistem pela nossa página, Câmara Municipal de São Gonçalo do Maranto, no Facebook. Um bom dia a todos, São Gonçalense. Seu presidente... Você só explica aqui como é feito a alteração e o policial já está sendo apresentado. Se o governo já foi, pode gerar dúvida por que ele está sendo apresentado no número de... E é o projeto que contou o mesmo número, né? É, a mesma numeração, você só muda o conteúdo. Ele aqui, né? Seu presidente, para apresentar, e eu vou até explicar para os colegas que estão nos assistindo, que estão nas sessões, esse projeto da Emenda à Olívia Orgânica, número 17, 2020, que estabelece regras para o regime próprio de previdência social do município de São Gonçalo do Maranto, e adota de acordo com a Constituição Federal, no número, na Emenda Constitucional 103, de 2019. Ele está sendo dado como leitura porque foi acrescentado por conta do pedido desta casa e da Procuradoria. Então, por isso que ele está sendo apresentado, reapresentado, e não tendo lido direto, como já foi lido de outra vez. É só isso que eu quero comunicar aos colegas vereadores, para que não sobrem dúvidas, para que não pare nenhuma dúvida sobre o que está sendo apresentado. Está certo, senhor presidente? Ok. Pronto. Então, para apresentar o projeto, a Emenda à Olgânica, de número 17, 2020. Esse segundo, que é o projeto de lei complementar 350, que é dentro do mesmo assunto que já foi lido no passado e está sendo reapresentado, porque teve que ser reformulado, que é o projeto de lei 350, que modifica o regime próprio de Previdência Social do município de São Gonçalo do Amarante, de acordo também com a Emenda Constitucional 103, de 2019, os ambos do Poder Executivo, para apresentar. Senhor presidente, e eu até já peço a vossa excelência e a contribuição dos colegas, para que o senhor marque a sessão para amanhã, se possível, em virtude desse projeto ter que ser apresentado, porque isso é uma exigência da Constituição Federal, do regime de Previdência, não é nossa, para que a gente seja apresentado hoje e já, entre em discussão amanhã, porque tem um intertício de dez dias, por conta que há mudança na lei orgânica do nosso município. O intertício de dez dias, senhor presidente, e nem é só dez dias, que são dez dias úteis, isso é mais ainda, a demanda é de mais tempo, senão nós vamos passar o Natal aqui, e eu espero a contribuição dos colegas, o pastor Edmilson está coçando a cabeça, inclusive do pastor e de todos, que a gente tem realmente outros a fazeres, para que a gente, antes do Natal, a gente tenha o nosso recesso parlamentar. Assim, eu vos peço a contribuição dos colegas e do senhor presidente, para que a gente possa, assim, trabalhar nesse sentido. Pois não, pastor Edmilson? Pois não, eu já abro a palavra. Se você quisesse adiar para janeiro, pudesse aí botar tudo para janeiro, para a gente ficar até janeiro, fevereiro. Por mim está aprovado, Geraldo, do jeito que você fizer, Geraldo. Pronto, aí depende do presidente, que quem... Oi, presidente! ...dá as coordenadas, presidente. Então, senhor presidente, eu já posso dar continuidade? Pode sim. Requerimento, os vereadores Adelso Martins e Márcia Soares de Oliveira, autores do projeto de lei 98, que autoriza o serviço de transporte de passageiros por motocicleta na cidade de São Gonçalo do Amarante, e adota outras providências. Esse projeto foi arquivado, e eu estou só lendo para... que é o projeto de lei 98, que foi para arquivamento pelos próprios autores. É só para leitura, senhor presidente, para dar conhecimento. E vamos dar continuidade. Projeto de lei 385... ... ... ... Para a segunda votação, que é aquele projeto que a gente já votou, vai de segunda votação, que é aquele que altera a lei... 1.197 do Conselho da Mulher para a segunda votação, senhor presidente. É só alterando o número, né? É, só alterando, só a emenda já foi aprovada, só alterando... ... ... ... ... Pronto. O nome e a monoclatura, que é Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Somente isso, né? Nada, não tem nada de polêmico. Projeto de lei 397 para apresentar de autoria do vereador Edson Balban, Tinoco de Oliveira, que denomina o anexo da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante e adota outras providências. Que fica estabelecido no seu artigo 1º, deputado Gilberto Tinoco. Ok. Que vai para a apresentação. Para apresentar também o projeto de lei 405. Apresentação não, Pera. Primeiro votação. Aqui, não, para... Isso aqui é... Não, aqui é para a votação. Sim, isso aqui é para a votação, porque como está o nome apresentado aqui... Primeira votação, esse é o 397. Então, 405, é para a primeira votação, Balban, porque estava aqui como apresentado. Ok, ok. Para apresentar o projeto de lei 405, de 25 de novembro de 2020, assegura a toda criança na faixa etária compreendida entre 0 a 14 anos, vítima de abuso sexual, prioridade absoluta ao atendimento psicológico em toda a rede municipal pública de São Gonçalo do Amarante, da vereadora Raul de Fotásio. Geraldo, por gentileza. Tem que você dar uma olhadinha, só no nome que vai ficar o anexo, por favor, que o nome do anexo... Gilberto Tinuco, é um ex-deputado estadual. Certo. Há alguma lei de emancipação do município de São Gonçalo do Amarante? Geraldo... Pois não. Esse anexo, você está falando, é o anexo da Câmara, né? É o que está sendo construído. Porque, se eu não me engano, se eu não me engano, já tem aí uma lei denominada, denominando o nome do saudoso do bem, né? O anexo lá. Ah, ali é o memorial. Olha, ali é o memorial, Xancho. Memorial da Câmara Municipal, que é José Soares. O anexo ainda não. Porque tem um anexo... Geraldo, da época do governo. Oi, Geraldo, por favor. Pois não. Esse deputado, desculpa a pergunta, tem algum parentesco com o nosso presidente Valbano Tinuco? Todo Tinuco é parente, pastor. É, deixa eu dizer, Silvio, é porque, na verdade, ele tem uma importância muito grande, que foi o autor da última lei da emancipação política do nosso município. Exatamente. Portanto, devemos a ele a nossa emancipação. A questão da lei... Tá bom, eu já ia votar, e sabendo que é parente de Valbano, aí é que eu vou votar agora. Obrigado, meu pastor. Muito obrigado. Eu sei que isso é verdadeiro, pastor. Pastor, é de mim o seu nome. Dando continuidade, senhor presidente, projeto de decreto legislativo número 132, com sede e títulos de cidadão honorífico São Gonçalense ao ministríssimo senhor Paulo Henrique de Oliveira Dantas de Valesca Rayuri. Senhor presidente, também decreto legislativo com sede e títulos de cidadão honorífico São Gonçalense ao excelentíssimo senhor Paulo de Itácio Dantas, também da vereadora Rayuri Protássio. Ainda dando continuidade, projeto de decreto legislativo número 134, com sede e títulos de cidadão honorífico São Gonçalense ao senhor Irandré Gamereira do Rego. Está ali? Pois não. Vamos de bem. Projeto de decreto legislativo número 135, com sede e títulos de cidadão honorífico São Gonçalense à inústíssima senhora Marinei de Torres da Silva e Edmilson Gomes, meu amigo. Projeto de decreto legislativo número 136, com sede e títulos de cidadão honorífico São Gonçalense ao senhor Jean de Assis Oliveira, de Edmilson Gomes, também. Projeto de decreto legislativo número 137, com sede e títulos de cidadão honorífico São Gonçalense ao senhor Richardson Will, de Edmilson Gomes, também. requerimento 3.208, solicita estúdios para viabilizar o calçamento da rua Murici, no loteamento Ravena, no bairro do Novo Santo Antônio. Murici, Murici, Murici. Leia-se, por favor, onde tem Murici, colocar Buriti, certo? Por gentileza. Já consertando aqui, Buriti. Correto. A vereadora Márcia Soares, requerimento 3.207, solicita estúdios para viabilizar a complementação do calçamento de Paralepipo, na rua Montes Clários, IPER, neste município de Raimundo Mendes Alves, meu irmão Raimundo, meu irmão Raimundo Mendes. Requerimento 3.206, solicita ampliação da recepção da UBS da Comunidade Serrinha, deste vereador que vos fala, Geraldo Veríssimo, requerimento 3.205, solicitando ao Poder Executivo, junto à Secretaria Competente, o saneamento básico, da rua Santo Antônio, no bairro do Novo Amarante, de Edmilson Gomes, meu amigo, novamente, ainda requerimento 3.204, solicitando ao Poder Executivo, celeridade na execução dos serviços de implantação de câmaras de monitoramento, ligando a comunidade de Rua da Prata a Xande Moreno, da nossa querida vereadora Caçula Raiuri Protássio, dando continuidade, senhor presidente, para apresentar... para apresentar... indicação 54, dispõe sobre a regulamentação do serviço de transporte de passageiro e veículo automotor, tipo motocicleta, denominado mototaxista, no município de São Gonçalo do Amarante. Essa indicação é do vereador Adelso Martins e Márcia Soares. Dando continuidade, senhor presidente, ainda, moções, moção de congratulação ao excelentíssimo senhor Jailson Tavares de Moraes, pela sua data natalícia, também desse vereador que me fala, meu amigo Jailson Tavares. Meus parabéns. Decreto Legislativo de número 130, abre crédito suplementar no valor de R$ 100 mil, para os fins especificos, que especificas e adota outras providências, que é do vereador Edson Valbano, nosso presidente. Eu não entendi, não, cara. Primeiro secretário. Pois não, Tarsísio? Eu não entendi, aí eu... Esse aqui, esse que abre crédito, é do nosso vereador, do nosso presidente da Câmara, que era para abrir um crédito suplementar, para dotação, específico no anexo. Esse decreto constitui fonte de recurso para fazer face ao crédito que se trata no artigo anterior. Esse decreto é para cobrir algumas despesas que estão dentro da... É um remanejamento. É um remanejamento, não é nem tirando, é só remanejamento do lugar para outro, Tarsísio. É isso. Nada de... Nada de desaforamento, não. As obrigações patronais, 50 mil e tal. É tudo... Só não tem entendido. Pronto. Eu agradeço a sua compreensão, Tarsísio. E desde já, seu... Geraldo! Moção... Pois não? Pois não, assim conclui, seu presidente. É Adelson Martins que está falando. Pois não? Geraldo, só para justificar a minha ausência da sessão. Eu... Adoecito, eu estou suspeito de Covid. Aí, preferi ficar no isolamento. Viu? Ah, não contaminar aí os novos colegas vereadores. Está você só contaminado com o vídeo de Paulinho. Viu? Obrigado. Tenha calma, tenha boa recuperação e pode participar de casa mesmo. mas não pode participar pela internet, não tem nenhum problema. Fique isolado e vai participando da sessão. A sua presença é importante na nossa sessão. O senhor é muito especial para mim e para o vereador Valvão, viu? Não se esqueça disso. Ele sabe. Na minha parte, ele sabe disso. Assim está concluído, seu presidente. Tá bom. Vereador Nino, eu vi que o senhor estava tentando falar alguma coisa. ver o quê? Vereador Edson Arcandes, está ouvindo? Não, senhor presidente, porque está muito ruim a internet, mas eu estou ouvindo mais ou menos. É, sua internet, eu estou vendo que ela está meio vermelha. Está muito ruim a internet, mas eu estou tentando ouvir alguma coisa. Ok, ok. Eu estou percebendo, aqui eu estou acompanhando se o sinal está baixo. Está ruim. O sinal da internet. Mas eu gostaria de saber que a internet estava muito ruim. Gostaria de saber o quê? É, tem quantos projetos, presidente? Tem quantos projetos? Dois. Dois oradores no pequeno expediente. Vereador Chance, vereadora Raiole, no pequeno. Só. Os projetos que tem, que eu não dei o pra... Sim. Quer saber quais projetos? E é isso? Sim, sim. Projetos... Ok, vou tentar ouvir aqui. Mas projetos... É o que aconteceu, presidente? Isso. Repita aí, vereador, que eu não entendi a sua pergunta. Não, vai ser ainda para a votação? Não vai para a votação, né? É, exatamente. Você teve recorde, né? Eu estou dizendo, já foi para a votação os projetos? Não, não, não. Ainda não. Vai começar agora o pequeno expediente. Só foram apresentados, só. Vai para o pequeno expediente agora. Agora. Certo. Ok? Tá bom, meu presidente. Vou tentar ouvir aqui, mas está bem mais a internet. Tranquilo, tranquilo. Vamos dar início ao pequeno expediente. No pequeno expediente, com a palavra o vereador Chancho Dantas. Antes do vereador Chancho iniciar, gostaria de pedir aos colegas vereadores que estiverem com o microfone aberto, que fechem o microfone para não dar interferência. Ok? Só isso. Então, vereador Chancho, com a palavra, o senhor tem, hoje só tem dois oradores, tem 20 minutos. Ok? Se é 20 minutos de Chancho, eu vou já me inscrever, que é para ficar 15. Muita pressão. Não, não. Márcio, eu só vou falar uns 5 a 10 minutos, no máximo. Senhor presidente, bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, população aqui presente. Fui pego agora de manhã, senhor presidente, de surpresa, com a mensagem do nosso querido funcionário João Fernandes, que ia ter sessão, na Câmara hoje, de São Gonçalo. Eu estava preparado para ir resolver um problema, mas resolver algumas coisas pessoais, mas em primeiro lugar, eu acredito que está na sessão da Câmara. Me conceda uma paz, vereador? Permito já. Permito já. Vossa excelência é presidente, tenha um pouquinho de paciência com o neguinho, viu? Calma. Não, é só para dar um esclarecimento. Não, eu vou chegar no seu esclarecimento. Eu vou chegar. Eu sei o que o senhor vai dizer. Acaba cego. É porque o senhor não ficou até o final da sessão, por isso que está pedindo. Está registrado que teve emagação. Não, presidente, eu vou chegar lá. Eu saí, quando falei ao seu esclarecimento, foi ao banheiro, certo? E quando voltei, certo? O senhor tinha dito que teria a sessão hoje, mas eu não ouvi, né? Mas eu sei que está tendo essa sessão, porque o governo quer que tenha a sessão para ser votado num projeto certo que aí está. Certo? Respeito todos os colegas, porque, veja só, eu sei que o senhor jamais vai me tratar diferente porque eu estou na opulsão. Isso não é o perfil do senhor, de vossa excelência. Isso aqui eu digo em todo canto. Nós temos divergência de pensamentos, mas eu acredito que o senhor vai me tratar de desdenho só porque eu estou na opulsão. Porque eu vi o pedindo sessão presencial e sessões duas vezes por semana há muito tempo. e não era ouvido. E ontem eu vi o movimento do governo, através do líder do governo, o vereador Geraldo Veríssimo, que eu tenho muito carinho e muito estima, que o senhor marcar essa sessão para hoje. E me surpreendeu que o senhor marcou a sessão para hoje. Mas eu e o vereador Adelson Fazendo e o justiça na última sessão que pediu até que o senhor marcar a sessão todos os dias, porque o regimento da casa permite que seja marcada a sessão de segunda a sexta. Então, assim, fico feliz em ter a sessão. Espero que não seja só essa semana, porque o governo quer. Espero que a partir das outras semanas, até o dia 31 de dezembro, já a preocupação de Geraldo Veríssimo e a gente está aí no Natal, temos que trabalhar no Natal para votar essa reforma monstruosa, que é a reforma da Previdência, porque é o seguinte, 99% dos vereadores aí, não, mas eu vou dizer 80%. Era contra a reforma, porque era a reforma do Bolsonaro, matava todo mundo e era contra e bababá. Resiste que eu era a favor, por favor, resiste que eu era a favor. Se o senhor deixar eu cumprimentar para a show de mil, eu só vou chegar lá, vereador, tenha calma. de todos os vereadores que eu conversava, o único que era favorável à reforma era o Pachoeira de Milso, declaradamente. Os outros, eu me lembro, eu me lembro agora, de uma reunião que a gente foi ter com o sindicato no Ticos Restaurantes, e eu pedindo que eles não aceitassem adiar a reforma da Previdência, deixar sentado naquele momento. Eu me lembro até das palavras do vereador Nelson Martins, vereador Chancho, você vai logo jogando a toalha e não sei o quê, tem vereador que é funcionário e bababá, eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para falar o que eu penso, eu estou aqui para dizer a verdade a ele. A verdade pode até doer, mas ela tem que ser dita em qualquer lugar, a verdade ela tem que prevalecer. Se nós tivéssemos colocado a reforma da Previdência, antes da eleição, nós tínhamos o poder de negociar, eu não estou negociando para a Chancho de Danda, não, eu estou falando de negociar para os servidores do nosso município. Por exemplo, a Alicôntara, a Alicôntara, que começa em 14%, ficou acordado lá da gente baixar para 12%, começar por 12%, mas hoje eu tenho 75% de novo, mas a vida é isso, porque a eleição já passou, então o que o pessoal vai dizer nas redes sociais com eles ou não, estão um pouco se lixando. Então assim, eu disse isso lá na reunião de TIC, disse isso no plenário da Câmara diversas vezes, disseram que tinha um acordo aí, os vereadores da base do convênio, o chefe do executivo, que não ia mandar essa reforma, e eu disse, vai mandar assim que passar, e foi dito e feito. Tivemos um acordo na Câmara, os vereadores, com o pessoal da educação e da saúde, que essa reforma não voltava para o plenário enquanto não tivesse um diálogo com eles, certo? mas baixou o prefeito de chamar, se eu não me engano foi sábado ou foi sexta-feira, foi sexta, os vereadores para o gabinete dele e os vereadores se apressaram e queriam colocar até segunda-feira. Segunda-feira é essa que eu falo antes de ontem. Então assim, como é que eu posso dizer? Fico triste com esse tipo de movimento, mas eu quero dizer que respeito, certo? é um direito que o governo tem, que a base do governo tem, né? Eu disse e provei que os vereadores votavam até contra ele mesmo quando votaram a favor do chefe do executivo deixar de pagar o repasse deixar de pagar o repasse do INS e suspender o parcelamento que foi da gestão do ex-prefeito Jaime Calado e disse ao vereador Adelson Martins e de todos os funcionários e de todos os vereadores que são efetivos do município só teve um voto para que não fizesse isso que foi do vereador Adelson Martins mas eu avisei a ele eu avisei a ele realmente existe sim eu não vou fazer justiça existe uma portaria do presidente Jair Messias Bolsonaro que os municípios que tivessem dificuldade preste atenção os municípios que tivessem dificuldade poderia suspender o repasse patronal certo? da previdência não é nem presidência própria municipal e sim da previdência geral mas eu repito município que está em dificuldade não é o caso do município de São Gonçalo do Amaral que naquele momento eu estava falando que o atual inquilino da prefeitura o prefeito eu usei essas palavras o prefeito Paulo do empréstimo como muitos chamam ele inclusive eu estava tirando um milhão do Iprev um milhão novecentos e poucos mil um milhão praticamente arredondando para quem gosta de fazer conta igual o Paixão Edmil gosta de sempre arredondar para construir um anexo então não tinha dificuldade no município o município tinha acabado de encontrar um empréstimo milionário para construir uma praça que vai custar cento e doze milhões eu não estou falando de um milhão não estou falando cento e doze milhões então mas mesmo assim os vereadores votaram a favor né teve até um projeto aí que a gente colocou em emenda que eu queria votar a favor do projeto e na campanha diferente de muitos que não queria que eu falasse eu falava ele mandou um projeto para a Câmara eu estou oposição ao governo mas eu não estou oposição ao povo de São Gonçalo eu não estou oposição a minha cidade de São Gonçalo é aqui que eu vou continuar morando perdi a eleição para vice-prefeito se a minha esposa tivesse perdido também para vereador é aqui que eu vou continuar morando em Jardim Nova então eu quero o melhor para essa cidade e disse em todo o campo e aconselho aos colegas vereadores se o governo mandar um projeto que vai beneficiar o povo vamos votar agora quando ele manda um projeto que já é de costume desse governo desde a gestão do ex-prefeito Jaime Calado mandar com pegadinha dentro do projeto para ferrar o povo de São Gonçalo vamos votar pessoal vamos criar uma emenda tirando esse afim que ferra o nosso povo é isso que eu penso então essa reforma da previdência eu sei que vai prejudicar muito o servidor efetivo mas quero dizer que eu avisei os servidores eu avisei aos servidores vai voltar depois da eleição e vai ser pior para vocês quero que fique registrado que eu avisei aos efetivos do nosso município pelo menos aquela classe que nos procura para começar aqui através do sindicato então assim fico triste da forma que querem fazer atropelando tudo eu espero que os vereadores estão defendendo duas, três sessões por semana quando passar esse projeto o chefe defenda isso que tenha mais sessões por semana que a gente não é pago por sessão a gente é pago mensalmente então eu sempre explico quando alguém quer dizer que os vereadores marcam sessões extraordinárias para receber alguma coisa não recebemos nada por isso digo isso vou continuar dizendo eu tenho divergência de pensamento com alguns colegas vereadores mas nós os respeitamos eu penso diferente eu pensava de um jeito em 2016 alguns aí pensavam diferente de mim em 2020 eu pensei diferente de alguns de vocês e o respeito tem que prevalecer o voto do vereador Nino eu tenho que respeitar assim como o vereador Nino tem que respeitar o voto do vereador Chanchinantas como sempre respeitei eu fui aliado do governo por muitos anos do sistema governista que aí está nunca neguei isso ninguém sempre disse isso entrei na política através desse grupo que aí está aí está aí que até denominaram eu não vou dizer o nome que o vereador que disse não gosta quando eu digo denominou de grupo financeiro político né outros chamaram de quadrilha chamaram até de quadrilha né então assim não vou dizer porque o vereador não gosta mas o que eu disse disse aqui disse aqui na câmara e que disse desde 2013 quando cheguei aí até o dia último dia de sessão de dezembro agora vocês podem dizer que eu não tenho vergonha não me envergonha em nada eu dizer que disse certo nada do que eu disse aí ou do que eu fiz eu eu posso até ter cometido os erros excessos inclusive já fui humildemente pedi desculpa a alguns colegas vereadores inclusive uma vez eu me lembro que eu queria pedir no plenário fui aconselhado por Valban pelo próprio Geraldo por outros não não precisa quem nunca disse algo que não passou do limite num embate de discussões mas nunca fui delegrir a imagem de nenhum colega né fecho sim uma câmara como dizia um vereador aí que hoje está no governo dizia que a câmara é um anexo um puxadinho da prefeitura né dizia isso e isso mais coisa com alguns colegas vereadores eles vão não é assim não é assim é assim é difícil fazer parte de um governo não é fácil não é fácil pouca como dizia o Pachoa Edmilson né o Pachoa Edmilson tem suas qualidades tem seus defeitos que todo ser humano tem mas ele sempre alertou para muitas coisas ele sempre chamou e alertou né então assim é se disser que o Pachoa Edmilson é não é contra a série de coisas que já foi implantada pelo governo do PT no Brasil vai estar mentindo apesar que agora já passou a eleição eu posso dizer ele votou no PT ele estava aliado com o PT né mas eu não disse isso em campanha porque eu tenho respeito pela decisão do Pachoa Edmilson né e ele poderia dizer e você foi o maior defensor do PT que já teve naquela casa nem Heraldo quando era vereador defendia tanto o PT como eu defendi mas voltando aqui senhor presidente o que eu quero pedir a vossa excelência é que já que marcou a sessão para hoje pode marcar outra para amanhã a partir da próxima semana eu marque pelo menos duas por semana não tenho nenhuma dificuldade eu só preciso que me avise se eu não sei caso a minha internet cair e dê algum problema né marque essa sessão é e manda um comunicado quando terminar a sessão amanhã tem sessão só isso nada mais meu presidente até porque a vez que eu marcar eu tirei o mandato aí todinho e não levei uma falta nem que seja justificável e não é que eu seja melhor do que ninguém porque eu pensei em fazer dessa forma eu sei que teve colega que faltou aí sem querer faltar mas teve que faltar né então o presidente era só isso eu tinha outros assuntos para falar inclusive me inscrevi na outra sessão e retirei minha inscrição agradecia a vossa excelência por ter me inscrito e retirei minha inscrição mas como pode ter sessão amanhã eu falo sobre outro assunto né quero dizer que se a gente tivesse feito as emendas que era para ter sido feita acordada com o sindicato eu votava na questão desse projeto da reforma da da previdência certo mas nós não tivemos o direito de debater né porque foi feito um acordo que só votava para o plenário depois de conversarmos com ele né mas o chefe do executivo chamou a maioria da sua base é normal tenho que dizer isso aqui que já participei também desse chamado nem sempre atendi o pedido mas participei 5 minutos né Sanche Oi 5 minutos viu já passou 5 amor então vou encerrar passou 5 minutos viu já vai com 5 já vai com 5 já vai 5 minutos que você vem falando 5 então vou encerrar agora vereadora Márcia mas eu tenho que ser como é que eu posso dizer Márcia eu não posso ser leviando com meus colegas vereadores verdade eu também fui convocado diversas vezes quando fazia parte do governo quando se tinha um projeto para sentar e conversar e ele dá mais ou menos um encaminhamento e aí tinha uns que concordavam tem outros que não eu como era mais teimosinho no meio dele na família sempre tem um teimoso né Márcia na família sempre tem um teimoso né sempre tem e é desse que a gente sempre gosta de pegar na mão que é para orientar né ovelhinha que a gente sempre vai atrás isso então essa ovelhinha esse negócio seria eu no mandato passado né eu ia lá discordava ia lá votava contra mas eu respeitava nunca fui dizer que colei vou repetir aqui no plenário da câmara vou encerrar o meu mandato dia 31 de dezembro e vou dizer nunca vi vereador nenhum nessa casa receber nada como algumas pessoas citam insinuam para votar projeto eu estou eu vou fazer oito anos que eu cheguei nessa casa nunca ouvi falar nisso certo o que há é entendimento e pensamentos às vezes o governo vou dar um exemplo já me calado e convenceu os vereadores a votar a taxa de eliminação pública até que era da opulsão para votar para o governo que tinha saído intempestivamente foi lá e votou a favor eu votei contra é teve outros projetos que já me mandou eu votei contra os vetos do ex-prefeito Jaime Calado 99% eu votava contra os vetos do ex-prefeito Jaime Calado mas era chance não era obrigado Valban votar não era obrigado Paixão Edmilson votar certo então respeito os votos de cada um de vocês desculpa aí se eu passei mas eu passei um minuto não foi de cinco um cheiro no coração estamos juntos aí para lutar para melhorar a vida do nosso povo até o dia 31 de dezembro que eu estou aí na câmara Valban marque cinco sessões de semana meu amigo falta um pouquinho para me despedir de vocês a sessão deixa eu dar só um favor de esclarecimento primeiro a da marcação da sessão a sessão não foi marcada a revelia de ninguém na surdinha não foi marcada como sempre foram marcadas as outras sessões quando tem alguma ao final da sessão anterior a gente marcou a sessão para hoje ainda fizemos um comentário como eu disse anteriormente que se não pudesse ser feito hoje eu iria avisar que seria amanhã mas foi tudo normal então não precisou nenhum aviso quando tem alguma coisa diferente no caso se eu não tivesse marcado ou tivesse marcado para um outro dia e precisasse da sessão hoje eu comunicaria a todos os vereadores como sempre eu tenho feito acho que não tem nada demais na marcação da sessão para hoje com relação ao número de sessões às vezes é mais pela demanda do vereador o chance e demais vereadores a gente não tem muito a gente não está tendo tanto material assim mas se precisasse marcar marcaria não tem problema nenhum a gente analisa mais a questão da da demanda do material que está tendo aqui na casa somente acho que não tem problema nenhum zero vereador francimário vereador valbano tchau só dizer só 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 fazer aqui o senhor eu entendi eu entendi perfeitamente de novo perfeitamente valeu é é dando continuidade com a palavra vereadora raiuri protágio vossa excelência tem 20 minutos bom dia bom dia senhores vereadores vereadora imprensa amigos aqui presentes André André Mike Frank a todos que estão nos acompanhando nas redes sociais serei breve por exemplo primeiro há um planejamento da secretaria de saúde do município de São Gonçalo do Amarante onde tem uma unidade móvel de odontologia no município que está fazendo é um atendimento itinerante a gente quer agradecer a saúde melhor lá na zona rural está lá em igreja nova não está atendendo e pela logística pelo roteiro pela programação eu queria pedir a solicitação da mesma aí para a comunidade de Xandmoreno Xandmoreno é uma das comunidades que tem divisa com El Marinho e a gente sabe que é uma comunidade que precisa o gestor os vereadores olhar com carinho e a gente quer colocar a nossa contribuição lá naquela comunidade e resgatar e voltar ao povo de Xandmoreno sonhar com melhorias na parte que liga São Gonçalo do Amarante e esse compromisso eu queria pedir a Jaumi eu queria fazer essa solicitação dei uma ligadinha para ele ele está em uma reunião eu não tive como falar direitinho com ele mas terminando a sessão vou fazer uma visita para solicitar esse gabinete móvel para atender a população de Xandmoreno um equipamento com grandes profissionais que está nos bairros nos municípios tanto na zona urbana como na zona rural e pela logística de estar em Igreja Nova a gente vai pedir a solicitação que vá até Xandmoreno a gente somos conhecedores que lá temos o atendimento também para os moradores de Xandmoreno em Igreja Nova mas nem todo mundo tem uma moto nem todo mundo tem um carro nem todo mundo tem aí como pagar também para ir para a Igreja Nova e se for andar tem que andar a pé e a gente sabe que tem pessoas especiais tem pessoas de idade tem pessoas deficientes que é a locomoção é mais difícil então a gente está fazendo essa solicitação irei entrar com um requerimento solicitando mas como a gente faz parte da bancada do governo do município de Paulo Emílio tem essa facilidade de conversar interagir não só a gente como todos os vereadores de interagir com o secretário e eu também estou dando a ligadinha para pedir a ele que a gente termine esse roteiro lá em Xandmoreno para atender aquela população e era só isso presidente no dia de hoje quero também parabenizar vereadora concedo uma parte pois não vereador Nino primeiro dar um bom dia a vossa excelência e a todas as vereadoras vereadores reforçar as suas palavras vereadora Raiuri na verdade o pessoal de Xandmoreno é merecedor desse atendimento e até porque nós conhecemos o sofrimento daquele povo para se descolocar de Xandmoreno até Igreja Nova reforçando esse gabinete móveis de atendimento eu quero aqui também aproveitar essa sua fala e solicitar o senhor secretário de saúde que seja colocado lá pelo menos um dia por semana alugar uma casa para se colocar pelo menos o método uma vez por semana lá para atender a comunidade de Xandmoreno que é muito importante então agradeço sua parte e um bom dia a todos obrigado vereador a gente está fazendo essa solicitação porque às vezes passa uma semana em comunidades cinco dias seis dias e pelo menos dois dias eu creio que a demanda será muito importante para a comunidade de Xandmoreno após essa pauta eu quero parabenizar o vereador Jair Stavares completou ano ontem eu quero desejar muita saúde paz felicidade que Deus possa te abençoar grandiosamente você e sua família e também irei entrar com a moção de pesar de Edivan Macedo de Melo foi muito importante para o ABIN a associação lá de Igreja Nova teve seu legado teve sua história nas corridas de jegue lá de Igreja Nova fazia parte da diretoria lá do time da coordenação da corrida de jegue uma corrida de jegue que era tradição no calendário do município de São Gonçalo era uma tradição para a comunidade de Igreja Nova onde ontem a gente deu o último adeus e que Deus possa confortar sua família seus entes queridos seus amigos era uma pessoa ímpar verdadeira uma pessoa que tinha um amor imenso pela comunidade de Igreja Nova fazia parte daquela família onde era querido por todos eu nunca vi ninguém porque faleceu que eu nunca vi ninguém falando mal de Edivan Edivan onde chegava era com sua alegria com suas brincadeiras com uma pessoa séria uma pessoa que venceu na vida uma pessoa que teve seu legado e foi muito importante para a comunidade de Igreja Nova onde a gente deixa nossa gratidão a Deus pelos anos que ele passou pelo que ele contribuiu com a comunidade de Igreja Nova e que Deus possa fortalecer seus filhos e sua esposa e sua família e seus amigos porque a gente dá adeus a grandes amigos é muito difícil mas a vida ela é a única certeza que a gente tem que Deus possa acolher na morada eterna e aquele que conhece a palavra sabe que um dia iremos nos encontrar então a todos que faz a família de Igreja Nova a todos que faz aquela comunidade quero prestar minha homenagem irei entrar com a moção de pesar em nome da comunidade das famílias de Igreja Nova então presidente era isso desejar um bom dia a todos pois não Tarsísia a Mois Jair Tavares primeiro quero deixar também minha história só na realidade da família e pedir a subscrever a moção de pesar e eu fiquei sabendo agora na sua fala que eu não tinha sabido o falecimento de Anival um grande amigo uma grande pessoa que nós convivemos na infância e que eu fiquei sabendo agora na sua fala quero prestar a solidariedade da família meus votos de pesar realmente a nova tá de culpa pela pessoa pelo caráter que ele sempre teve em vida e permanecer no nosso coração daqueles que conseguiram viver com ele era isso vereadora eu quero pedir a permissão de subscrever a moção do nosso amigo com certeza Tacis você conhece muito bem Edivan e sabe a convivência lá na comunidade de igreja nova e para mim é uma honra ter eu e você como autor dessa moção de pesar pelo legado pela história da Edivan pelas amizades boas que ele construiu aqui no município de São Gonçalo quero passar para o vereador Jair Tavares bom dia a todos e a todas vereadora obrigado por conceder a parte eu quero agradecer as suas felicitações meu aniversário ontem muito obrigado viu obrigado mesmo e eu queria registrar aqui a presença de Régia vereadora eleita esse ano parabéns Régia seja bem vinda a essa casa é a casa do povo é a casa de todos obrigado vereadora Raiuri pois não chanchi tantas permita uma parte só para me solidarizar com vossa excelência com seu pronunciamento em respeito do falecimento da pessoa de seu amigo que a comunidade toda lamenta é falar sobre essa questão do mundo odontológico eu não vou mais falar até para não tirar o brilho da sua palavra sua intenção é o melhor possível com aquele povo né e dizer o vereador Jairos Tavares que realmente eu desejo muita paz muita saúde para ele a partir de janeiro nós dois vamos ser ex mas eu estou esperando ele aí para ele pagar o almoço lá no sol e brasa para mim meu filho eu só estou pagando promessa e olha lá obrigado parabéns Raios não chega no coração viu obrigado que Deus te abençoe meu amigo você não vai se despedir da gente não você fez sua esposa resgatou sua cadeira através de Alain Dantas com certeza você vai estar aqui nos bastidores assessorando contribuindo muito muito com o povo de São Gonçalo com o povo de Jardim Lola para finalizar minha pauta de hoje eu quero finalizar registrando a presença da vereadora eleita vereadora regia que Deus possa lhe dar muita sabedoria desse herdimento muita saúde e que você possa estar antes era dos bastidores e estar aqui na Câmara Municipal na sua cadeira fazendo muito mais para o povo de São Gonçalo do Amarante esse é meu desejo e a importância da bancada feminina que vai inserir vai contribuir e que vai ser muito forte aos próximos 48 meses do ano vindouro que vai iniciar e que Deus possa te abençoar grandiosamente com essa missão que ele lhe concedeu a você e sua família muito obrigada e um bom dia a todos obrigado vereadora Rayuri também quero dar as boas-vindas da vereadora já passou aqui no gabinete já conversamos que seja muito bem-vinda também parabenizar o vereador Jair Tavares pela passagem do seu aniversário desejar desejar muita felicidade muita saúde muita paz juízo Jair o que é isso Valban o que é isso homem Valban oi desejar desejar boazinho da régua e dizer pegar esses gabinetes de cima e a parte de cima e deixar só a mulher em cima botar a mamãe tudo para baixo desejar Jair que Deus possa abençoar todos os seus caminhos a sua vida seus familiares seus filhos que lhe conceda muita sabedoria tá bom Jair estamos aqui tá bom obrigado Valban obrigado mesmo amigo agradecer a Deus pela amizade que a nossa família tem e que a gente possa perfeitar essa amizade e essa consideração Valban e uma coisa que Jair não tem filho é rapaz ele vai começar ele ajudou o Brasil a crescer ele ganhou de mim um abraço aí parabéns mais uma vez finalizamos os expedientes finalizamos os expedientes já vamos passar para apreciação do material da aula do dia que já foi apresentada até novamente Geraldo Veríssimo por favor pois não seu presidente do apóstolo a vossa excelência também resiste a presença da nossa querida vereadora eleita Régia a campeã de voto lá do Golandim senhor presidente sobre a mesa tem dois projetos aqui só né é só esses dois projeto de lei 385 que vai para a segunda votação para a segunda votação discussão senhor presidente senhor presidente é aquele projeto que a gente voltou na última segunda fecha já viram a votação ou o é não tudo bem tem meu voto viu ok valeu tranquilo ainda discussão fala fora aí oi o vereador tem aí na votação como é 6 7 8 9 10 10 online Geraldo aí tem quanto aqui tem vou falar nome a nome vereadora Marcia Soares Raul Protasso Valda Siqueira Jair Stavari e também nosso querido vereador Tiago Soares filho de irmã Alda 15 15 vereadores perfeitamente em discussão em votação aprovado por todos o conceito da mulher só mudando a composição é projeto de lei 397 de 2020 não 16 e é em primeira votação os pareceres já estão aqui encartados senhor presidente pela continuidade e os pareceres que aquele projeto que ele denomina é o anexo à Câmara Municipal do senhor Gilberto deputado Gilberto Geraldo Geraldo pois não Geraldo oi me desculpa eu estava me interrompendo por favor meu querido não é nada não é por favor o pior é que é um cara bacana você fica com muita muita alegria no caso a leitura da reforma que a excelência fez foi só a leitura ele não entra hoje não é assim? é o anexo da Câmara que está sendo denominado é o anexo que está sendo construído não é o projeto anterior Geraldo é o projeto anterior é o projeto anterior é o projeto anterior foi só representado não tá bom tá bom não valeu não é só para não ter dúvida entendeu não foi nada querendo juro você da minha palavra não quis putuar nada não viu valeu tranquilo é senhor presidente peço a palavra pois não o vereador qual o nome do anexo? é Gilberto quem foi? deputado Gilberto foi o que fez a lei aprovada pela Assembleia Relativa que houve a última participação política do município de São Gonçalo do Amarante não devemos a ele a nossa independência de toda forma parabéns ao senhor presidente o senhor presidente é é é é é era seu avô era não rapaz era não na verdade é é todo Tinoco é parente já isso foram quatro irmãos que chegaram aqui da Europa que ocuparam o Brasil todo é mas 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 eu tô brincando não tenho nada contra o não tenho nada contra o pessoal do Cidó não é brincadeira aqui eu sei eu sei eu sei eu sei na verdade a história tá até no site da Câmara tem a história é contando a história da emancipação política e fala no deputado Gilberto Inu ok tem o site da Câmara tem essa essa passagem aí é é em discussão os pareceres que são favoráveis em votação em votação aprovado por todos em discussão o projeto de lei para a primeira votação projeto de lei 397 em discussão em votação Valban Oi Oi deixa eu fazer um pedido aqui a Vossa Excelência e todos os colegas vereadores eu sei que não é o momento mas como o telefone vai vai arreiar aqui a bateria é não vai dar tempo para participar do restante se Vossa Excelência for marcar uma sessão o possível não marco para amanhã não marco para sexta porque eu tô tentando aqui me encaixar amanhã para mim ir para o pisqueado entendeu nove horas da manhã eu não queria perder a sessão não entendeu se for possível marcar uma sessão senhor presidente eu tô tomando a medicação eu tô tomando a mesma medicação e desde o começo da pandemia eu não consegui voltar para ele ele conseguiu ele voltou a atender agora né mas não tem vaga eu vou lá tentar o encaixe nove horas se for possível marcar uma sessão não tô querendo tomar ela não jura na verdade eu só queria pedir que se for na sexta que a gente faça rápida porque eu também tenho um compromisso médico não é pra mim não mas eu vou levar a pessoa e a pessoa da maior importância do mundo para mim então eu não queria também comprometer o horário do médico não ok mas eu entendi chanjo é ainda em votação projeto de lei 397 aprovado por todos pois não senhor presidente todos os segmentos requerimentos no início da sessão por gentileza pois não em discussão todos os requerimentos lidos anteriormente em votação aprovado por todos e também as moções lidas no início da sessão senhor presidente em discussão todas as moções em votação aprovado por todos senhor presidente reunião reunião vereador Tiago reunião vereador Tiago foi apresentado foi apresentado né foi apresentado dois projetos de lei relacionado a questão do da emenda a a lei orgânica do município e o projeto de lei complementar que modifica o regime próprio de previdência social esses dois projetos aqui que são de fundamental importância para o município foi feito um acordo com o senhor e os vereadores aqui presentes para que antes de nós entrarmos com a apresentação desses projetos nós tivéssemos uma reunião com o sindicato para que nós pudéssemos evitar o que está escrito aqui nesses projetos de lei porque o que está aqui nesses projetos de lei simplesmente como o senhor sabe que é funcionário público do município vereador geral do viríssimo a vereadora valda vereador adelson enfim os funcionários efetivos desse município vão ter um impacto de maneira absurda sobre os seus salários principalmente quem é concursado do município que recebe um salário mínimo proposta essa que o prefeito Paulo Emílio quis fazer em junho e por receio de alguma situação negativa diante das eleições protelou o projeto fez um compromisso com essa casa juntamente com o senhor para que nós pudéssemos discutir juntos com o sindicato aí me estranha nós não tivemos essa reunião com o sindicato e já estamos sendo apresentados os projetos então eu gostaria que fosse respeitado o acordo que todos os nobres parlamentares fizeram junto à população de São Gonçalense eu queria deixar registrado isso porque eu estava esperando que houvesse uma conversa houvesse um entendimento o Iprev cumprisse com o acordo de fazer essa proposta e encaminhar para nós analisarmos o que está sendo feito infelizmente é sendo enfiado de goela abaixo a proposta que está feita e nós não tivemos a oportunidade de discutir com as classes que representam os funcionários públicos desse município então eu não tenho interesse em atrasar eu não tenho interesse de ganhar tempo eu só queria que fosse respeitado a palavra que foi dada há quatro meses atrás e queria o apoio dos vereadores primeiros funcionários públicos do município queria o apoio do vereador Geraldo Viríssimo queria o apoio da vereadora Valda Siqueira queria o apoio do vereador Adelson Martins enfim de todos e do vereador Edson Valban que é funcionário público também do vereador ex-presidente Mendes que é também funcionário já aposentado do município então assim respeitar o acordo mostra a hombridade dessa casa então precisamos sim conversar para que isso possa ser dialogado e não enfiado de goela abaixo como está sendo feito obrigado presidente porneão porneão finalizamos o material do expediente e já passo para assuntos pessoais peço a palavra seu presidente porneão vereador assuntos pessoais para agradecer a Deus pela oportunidade de participar de mais uma sessão aí na casa mesmo sendo de forma virtual dizer ao vereador Tiago Soares que não fiz com tanta eloquência a defesa nesse quesito mas relatei que eu tinha avisado nas reuniões na referência a esse empréstimo esse projeto que era melhor ter votado antes da eleição porque acredito que naquele momento os vereadores teriam dificuldade em votar até porque iam para uma eleição ia ter opinião pública alertei aos sindicatos alertei a classe trabalhadora alertei aos colegas vereadores os que participaram lá em Ticos Bar da reunião com eles fiquei falando no grupo de WhatsApp até Márcia interviu e ela viu que eu não estava querendo prejudicar nenhum colega vereador inclusive ela até disse que acho que ela até me parabenizou pela minha atitude e não querer jogar um contra o outro mas eu avisei que o governo não ia ter palavra após passar a eleição ele ia mandar imediatamente é tanto que acho que na última sexta-feira ele convocou vereador Tiago os vereadores da base do governo para votar a reforma da Previdência e esse outro projeto aí que modifica a lei orgânica do município e se eu não me engano tem mais projeto ruim vindo aí até são população de São Gonçalo do Amarante fique atento a casa legislativa certo da forma que ela vai votar os últimos projetos eu entendo preste bem atenção eu entendo que realmente esse projeto tem que ser aprovado estou aqui sendo honesto como disse a eles não vou aqui jogar para a plateia não certo mas se nós tivéssemos feito lá atrás ficaria tudo e o IPREV ficando nós mandar com alíquota a partir de 12% para quem ganhou um salário mínimo até hoje eu estou esperando então vereador Tiago foi feito esse acordo participando daquelas audiências lá no no IPREV o gestor não participei mas vossa excelência participou quando eu cheguei ele já tinha saído disse que ele não era ele que estava inventando a roda a roda já tinha se inventado ia ser aprovada mesmo e acabou essa conversa mas depois os vereadores da base do governo procuraram e mostraram que votar aquela reforma do jeito que estava no período eleitoral era praticamente esmagar os colegas vereadores e ele recuou disse que entrou na justiça para ganhar tempo e agora coloca porque a eleição já passou quem tinha de se eleger já se elegeu quem tinha de se ferrar perdendo já perdeu então vida que segue e vou dizer não quero colocar nenhum colega vereador em dificuldade vou respeitar os votos dos colegas mas quero dizer que fico triste quando assim que passa a eleição já vim colocar esse projeto de iguelo abaixo obrigado seu presidente e a todos os vereadores e um cheiro no coração não tá união ações pessoais peço a palavra seu presidente união vereador Raimundo Mendes para parabenizar os aniversariantes da semana dentre eles Jair nosso amigo Tassi também esse dia foi Tassi e dizer que também da nossa do nosso nossa tristeza pela o acontecido vamos dizer na família de igreja nova né uma perda é 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 no mais seu presidente é dizer que as discussões estão vindo elas são plausível e só enriquece a esse plenário a esse poder legislativo para que a gente possa cada dia nos fortalecer mais e mostrar para a sociedade que o que estamos fazendo e procurando eh eh enfatizar dentro desse plenário é em busca do que seja melhor para o povo de São Gonçalo do Amaralde um abraço a todos e até segunda né na sessão por não é senhor presidente eu quero agradecer o vereador Raimundo Mendes Alves pelas felicitações né e dizer a Raimundo Mendes que eu vou ficar muito mais feliz se ele matar um carneiro lá na sua fazenda e convidar os colegas vereadores para a gente comemorar o aniversário com um carneiro e um refrigerantezinho o refrigerante a gente leva Mendes para matar um carneirinho lá para a gente tá certo obrigado senhor presidente do mais senhor presidente é agradecer a todos os amigos a toda a minha família que ontem eh me enviaram mensagem eh através de whatsapp ou no facebook né quero agradecer a todos viu e dizer que o vereador Jailson eh até o dia 31 né claro vou estar vereador aqui amigo de todos mas a partir de 1º de janeiro continuo sendo amigo de todos viu ah os meus braços vai estar aberto pra abraçar quem vier perto do amigo Jairos Tavares obrigado senhor presidente ou não vereador Jairos vereador Tassi Fernandes não esquecendo presidente oi é é é é é tá Silvio é ente novamente porque a sua internet tava travada aqui não ouviu nada nem nem viu nem ouviu era o Pablo só pra dar os parabéns eu ainda tô com a fala ao colega Jailson mesmo aí tudo de boa aí pra você Jailson bom dia pra todos aí obrigado vereador Pablo que Deus abençoe todos nós valeu valeu Jair ô Tassi Tassi pode ter esse encontro gente pode ter esse encontro pra discutir esse projeto que horas e sabe se tem como a gente fazer algo pra melhorar esse nesse sentido aí desse desse desconto daí é da folha dos funcionários do município sabe se a gente pode ter algum entendimento referente a isso aí colocando alguma emenda aí reunindo essa comissão e todo sindicato pra ver se a gente pode entrar no entendimento é isso eu queria deixar é registrado tranquilo ok eu acho que a discussão é levada a discussão é levada em qualquer momento o vereador Tassi eu acho que pode se conversar aí não tem problema nenhum viu seu presidente por dião vereador Sarkano seu presidente primeiro dar um bom dia novamente a todos vereadores e vereadoras e agradecer e parabenizar meu colega vereador Jair Gustavá de Moraes né desejando a ele muita saúde muita paz né Deus ilumine seus passos e dizer seu presidente que ainda não fiz nenhum pronunciamento com respeito a eleição do dia 15 de novembro né porque na verdade eu me encontro com o vereador eleito na lista do qual saiu pelo TRE e alguns comentários que vai se rever algumas coisas pra mim é surpresa porque com seis mandatos de vereador nunca vi ter duas recontagens de votos e segundo os comentários é que vai ter uma nova recontagem pra saber quem foi eleito quem não foi eleito e pra mim é uma surpresa se vier a acontecer com minha pessoa e alguns vereadores porque eu nunca vi isso durante esses 24 anos quer dizer seis mandatos de vereador na minha vida e acho que vocês também nunca viram isso passar na hora que se encerra a votação já se sai o nome dos eleitos e eu continuo como eleito lá na lista do TRE espero que continue senhor presidente com essa lista eu eleito dentro do preto de 2020 para 2021 então vou deixar pra fazer o meu pronunciamento se Deus quiser eleito como estou na lista na última sessão dizendo aí se eu vou continuar como vereador como estou eleito ou se vou me ausentar da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amaral senhor presidente obrigado Nino obrigado aí pelas felicitações obrigado um abraço que Deus abençoe todos nós se tudo der certo você estiver eleito mesmo eu vou mais calafanjo comemorar e comer uma galinha viu eu estou eleito na lista dos eleitos se você olhar eu estou eleito não sei o que está pegando eu vou mais calafanjo e comer uma galinha aí calafanjo não você e os amigos aí tranquilo ainda são os pessoais como não tem mais nenhum orador a fazer uso da palavra gostaria de agradecer a presença de todos mais uma vez parabenizar o vereador Jair Stavaris e marcar a sessão para sexta-feira em horário regimental ok encerrar a sessão desejando a todos uma boa tarde vamos todos com a graça de Deus continuar nossas atividades no dia de hoje um grande abraço a todos fiquem todos com Deus um grande abraço um grande abraço Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto